rapaziada beleza que tá falando aqui é o silas galera fiquei emocionado quando eu vi um vídeo é o gato aí e eu quero que você assiste esse vídeo aí também quem joga fifa e também nunca desista o seu sonho nunca desiste o seu sonho galera eu sei que você vai conseguir ainda tô batalhando bem muito mas em fé em deus eu vou conseguir tá bom então eu vou mandar o vídeo aí mas primeiro eu quero que você deixe seu like e se inscreva no canal tamo junto aí sua família não acredita em você grandes bosta grandes bosta quem disse que você precisa do apoio da sua família você sabe qual é o problema das pessoas velho que elas estão o tempo inteiro precisando de alguém dizendo você vai conseguir você vai chegar lá é livro de alta ajuda para cá é livro de alta ajuda para lá é o gente tempo inteiro correndo atrás de alguém para motivar rapaz enquanto você gosta que está mimada que precisa o tempo inteiro de alguém batendo no braço dizendo você vai conseguir você nunca vai chegar lá só porque porque você e eu sabe muito bem que você tá sozinho nessa ninguém confia em você ninguém acredita nos seus sonhos mas e daí irmão você foi sozinho a vida inteira cara isso nunca te afetou não deixa isso de parar continua treinando continua correndo atrás uma hora outra porta vai se abrir pra você e as pessoas vão reconhecer o bom bom você